No dia 4 de maio, a Câmara de Taubaté realizou audiência pública para debater a distribuição dos recursos provenientes da Lei Complementar Federal 195, conhecida como Lei Paulo Gustavo. A iniciativa é da vereadora Elisa Representa Taubaté. Sancionada em 2022, a lei promove auxílio emergencial ao setor cultural, em especial ao audiovisual. A Prefeitura busca artistas e produtores de conteúdo que possam receber esse recurso. De acordo com o Coordenador-Geral do Ministério da Cultura, Binho Perinoto, parte do recurso é destinado para a cultura geral e parte é exclusiva para os produtores de conteúdo audiovisual, o que inclui a produção de filmes e curta-metragens, a finalização de obras já filmadas, a realização de cursos, entre outros. O secretário de Cultura, Fernando Pascoal, explicou que Taubaté já mantém um Fundo Municipal de Cultura apto a receber os recursos enviados pelo Fundo Nacional de Cultura. O repasse total previsto para Taubaté é de 2,4 milhões, sendo 1,3 milhão para a produção audiovisual, 298 mil para apoio às salas de cinema, 150 mil para a formação e capacitação e 711 mil para apoio às demais áreas. O assistente de gabinete, Rafael Soares, lembrou que a audiência aconteceu no dia em que a morte do artista Paulo Gustavo completou dois anos e falou sobre a importância da participação dos artistas no evento. Também participaram da audiência os vereadores Alberto Barreto, Neneca Luiz Henrique, João Henrique Dentinho e Vivi da Rádio. Você pode rever o vídeo no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube.